Olá fã de Wester, na resenha de hoje compartilho com você detalhes de um dos melhores faroestes do final da carreira de John Wayne, falo de os Cowboys. No final do vídeo tem informações extras sobre este clássico do Velho Oeste. Então, se você já viu este Wester, assista esta resenha. Relembre e diga aí nos comentários se você gostou deste faroeste. Combinado? Se você ainda não viu, vem comigo conhecer um pouco desta história. Beleza? Vamos lá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Washington Luiz, jornalista e criador de conteúdo digital. Agradeço a você que já é inscrito e prestigia o canal com sua participação, seja através de like ou comentário. Se você está chegando pela primeira vez, aqui compartilho resenha de filmes antigos, vídeos sobre atores que deram sua contribuição para o gênero e também sobre a história verdadeira do Velho Oeste. Caso curta este tipo de conteúdo, inscreva-se e ative o sino. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Os Cowboys é um filme norte-americano de 1972, do gênero faroeste, dirigido por Mark Heidel e estrelado por John Wayne e Lee Brown. Como já falei, para muitos críticos de cinema, este é um dos melhores faroestes do final da carreira de John Wayne. No filme, um cowboy das antigas, ao ter que levar uma manada de bois ao longo de 400 milhas, vê-se desacompanhado dos seus velhos amigos, que partiram em busca do ouro. Sem ninguém para ajudá-lo, o velho Will, personagem de John Wayne, não tem outra saída se não contratar crianças. Começa então um duro trabalho de ensiná-las a serem cowboys de verdade. Um grande ator que, ao longo da sua carreira, sempre fez filmes com ar de bravura, com mensagens de moral. Neste filme, um dos seus últimos contém o mesmo valentão das antigas, descobrindo-se mais sentimental e emotivo, em companhia dos seus novos amigos. Neste clássico faroeste, tudo pode acontecer e, além do ótimo enredo, tem lindos cenários repletos de aventura com vários ladrões de gado pelo caminho. Para você que continua assistindo este vídeo, como eu prometi, chegou a hora de lhe trazer informações extras sobre este clássico do Velho Oeste. Embora estejamos diante de um roteiro bem elaborado, como mostra um retrato preciso e simpático das atribulações a que estão sujeitos os cowboys em seu cotidiano. O filme passa uma mensagem final que parece ser que vinganças violentas são coisas boas. Inclusive, cabe ressaltar que, em uma cena condenada por alguns críticos, John Wayne deixa um garoto passar fome para fazê-lo parar de gaguejar. Bem cruel, não é? E o pior ainda está por vir, pois depois disso assistimos à morte de outro. No entanto, preste bem atenção. Os Cowboys é um faroeste que também reflete um rito de passagem para um grupo de jovens. É uma obra interessante que deve ser vista com olhares críticos, mas sempre ciente que se trata de pura ficção, ok? É isso. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Eu fico por aqui. Até breve, fã de Wester.